É, a gente tem um grupo, né? A gente também tem um grupo dentro das redes sociais, a gente tem um grupo onde essas mulheres costumam trocar informações, fazer perguntas. As próprias palestrantes que fazem parte, vão fazendo parte desse grupo, respondem a essas mulheres. Então, essa troca, essa interação, ela existe mais dentro do grupo. Evidentemente, quando vocês organizam a palestra, é atendendo a uma necessidade daquele público, daquela cidade, daquele momento. Como é que vocês avaliam isso? Como é que vocês chegam à necessidade, entre aspas, daquele público? Como a gente disse, a gente trabalha com um público de 18 a 30 anos, que normalmente está em início de carreira ou está consolidando carreira e o negócio. A gente faz uma pesquisa de, enfim, que temas interessariam a esse público. A gente sempre tem uma palestra no início desses eventos para esse ano, né? Que são eventos diferentes dos que a gente fazia no passado. Tem uma palestra de perspectivas econômicas e de mercado e mercado de trabalho para cada estado. Então, a gente chama, por exemplo, no de Porto Alegre, a gente chamou economista da Fê Comércio, a gente chamou uma jornalista da área de economia e uma diretora aqui no Rio Grande do Sul de uma organização de empreendedorismo para compor a mesa com a gente. Obviamente, há muito estudo até para poder direcionar as pesquisas. A gente leia muito sobre o que acontece no mercado, em jornal de economia, em formes. A partir daí, a gente passa as perguntas para ela, baseado no que a gente percebe que está acontecendo. Bom, o público é feminino e eu sei que os eventos acontecem só com mulheres. Até garçonetes, não tem homem, né? Esse ano, a gente mudou um pouco o formato. Exato, o evento é aberto aos homens esse ano. Eles podem assistir no palco, só mulheres, falando só mulheres. Existe alguma diferença para uma mulher que quer empreender e para um homem que quer empreender? O início de negócio? Sim, existe uma série de diferenças, não apenas diferenças que são... Quando eu digo que são características de cada gênero, eu não quero dizer que elas são necessariamente genéticas de cada gênero. Muita coisa é socialmente e culturalmente construída de cada gênero. Também, quando eu digo gênero, só para deixar claro, eu falo em média, né? Obviamente, em maioria de população. Então, as sessões sempre se aplicam. A mulher, no geral, ela é mais insegura na hora de abrir o negócio. O que faz com que ela se prepare mais, o que tende a ser bom, mas chega um momento que ela perde aquele momento inicial, ela atrasa muito, uma insegurança que atrasa. Ela também cria um negócio que tende a ter uma taxa de falência mais baixa do que o homem, mas, em compensação, uma taxa de crescimento bem menor. Ela cresce mais devagar, mas dura mais tempo. A mulher tem menos acesso a crédito do que o homem. Níveis astronômicos de acesso a crédito da mulher... Níveis astronômicos, a diferença é astronômica, aliás. Do crédito, acesso a crédito para homens e para mulheres, embora existam iniciativas hoje que tendem a mudar isso. Motivações para empreender também tendem a ser diferentes do homem e da mulher. E também áreas e impacto de um negócio gerido por um homem e de um negócio gerido por mulher. Existem estudos do Fórum Econômico Mundial que mostram que negócios por mulheres têm um impacto social mais positivo que negócios gerados por homem, tanto porque a mulher tende a contratar mais gente e tende a promover negócios que já levem ao desenvolvimento da região onde ele é criado. E a receptividade do público em relação a uma proposta de mulher e uma proposta de homem? Eu acho que sim. Tem diferença? Isso eu não entendo muito a questão de consumidor, quanto a gente entende, poderia falar por experiência própria, Karina? Por experiência própria, acredito que não. Acho que hoje... Eu acho que depende muito para quem está sendo direcionada essa proposta. E também da área, né? É, e da área. Na área de tecnologia eu sei que existe diferença. Quando é a mulher que propõe, quando é o homem que propõe. Tu foste sócia de um homem na área da tecnologia, foi? Dois. Pois é. Na verdade, mais de dois, porque a empresa passou por umas mudanças. Eles tinham mais facilidade? Eles tinham mais facilidade de acesso, de financiamento, de tudo? Qual era o teu papel aí, então? Na verdade, o acesso a clientes e captação de clientes era a minha parte e também uma parte chamada, não vou dizer inteligência de negócios, mas enfim, eu conversava com o cliente e percebia e controlava a parte da gestão da empresa. Eu era um pouco do que a Karina faz hoje no jogo, controlava a questão de prazos e captação de clientes. Parte de desenvolvimento e design eram com os meus outros sócios. Ou seja, quem cuida de prazos, etc., tem que ser muito rígida. Sim. Como é que tu é essa? Eu sou um pouco, né? Quem trabalha com evento está acostumado a lidar muito com prazos. Eu trabalhei também durante muito tempo com agência de publicidade e isso faz com que você tenha de entregar os trabalhos em uma data estabelecida. Então, eu me acostumei a trabalhar assim, sou bem certinha com os prazos. Bom, eu quero saber alguma coisa de vocês agora, como é que é a vida de vocês, mas vocês vão me contar no próximo segmento, tá certo? Com certeza. Tá bom. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Debbie Xavier e Karina Limeira, as proprietárias do Jogo de Damas. E eu quero saber como é que essas damas fazem o jogo na vida. Como é que é, Debbie? É a tua vida. Sorte no jogo, azar no amor, né? Não é até? Não, nada. Azar no amor. Ela fala tão dinheirinho que a gente não... Não, mas essa parte foi proposital. Mas faz o jogo. Sim, eu faço o jogo. Muita sorte no jogo. É. Não, enfim, eu tenho uma filha, a Tati, que até agora ela tá na aula de inglês. E administrar essa questão de vida pessoal, minha filha, minha família, meus amigos. Ontem, por sinal, vi algumas amigas minhas. Pra mim, família e amigos são parte importante da minha vida. Tanto que eu e a Karina, na primeira vez que tu veio ao Porto Alegre, né? Foi quando a gente se conheceu ou na segunda? Na segunda. Na segunda vez que a Karina veio ao Porto Alegre foi quando a gente se conheceu. Fomos amigas por um bom tempo, antes de sermos sócios. Então, vida pessoal hoje, muito família e amigos e vida profissional. Pois é, somos amigas, mas assunto de negócio, tem o espaço? Fora daquele espaço, fora do escritório, não tem assunto de negócio? Ou tem? Ah, tem às vezes, né? Às vezes não tem como não misturar, assim. Tá num momento que não tá no escritório, mas aí surge uma ideia. Até porque a gente tá muito sempre... Tá sempre ligada à pesquisa na internet, então, viu uma coisa e conta pra outra. Olha o que aconteceu e tal. Tá, e a tua vida como é, Karina? Minha vida, sorte no jogo e sorte no amor, né? Encontrei um gaúcho. Ah, que isso que te trouxe pra Porto Alegre. Não, não, eu vim sem um gaúcho, eu vim por amor à cidade. E na cidade fui encontrando outros amores, né? Então, amor ao trabalho, amor às pessoas, amigos. Fiz bastante amigos aqui. E eu gosto muito de viver em Porto Alegre, apesar da saudade da minha mãe e dos meus irmãos, né? Que estão em Salvador, a preocupação. Tu vai seguido a Salvador? Eu vou pelo menos duas vezes ao ano em Salvador. E aí a família espera com todas aquelas coisinhas boas, com a comidinha especial. Ah, sim, a comida. Quer dizer, quem é que faz a tua comida baiana hoje? Eu, eu, eu... Tu és boa? Eu importo tudo, né? Importo os ingredientes. E tu és boa na cozinha? Eu sou boa na cozinha. Conquistei o namorado pelo... Ah, foi? Pelo estômago. E já aprendeste a comer churrasco? Sim, não sei assar, mas... Mas o namorado assa. É, o namorado é assador e eu como. E já aprendeste a gostar de chimarrão? Sim, Chimarrão, eu tomo desde sempre, até por causa do frio, né? Muito frio pra mim, cheguei no inverno. Eu soube que tu participaste de um projeto que eu não conheço, então me fale sobre ele. De hospedagem. Foi aí que vocês se conheceram. Sim. Do hospedagem. Como é que é esse projeto? O couchsurfing. É uma comunidade, é como se fosse uma... É uma rede social, né? É uma comunidade onde as pessoas hospedam e se hospedam nas casas das outras. Também, caso você não hospede, você pode somente encontrar a pessoa, ajudá-la dentro da cidade. É uma comunidade colaborativa, assim, pra ajuda de pessoas que estão viajando em outras cidades. E a primeira vez que eu vim a Porto Alegre, eu me hospedei na casa de um amigo, que é publicitário. E daí também veio a ajuda, né? De vir pra cidade, porque ele me apresentou várias pessoas. Então, eu fui me envolvendo com o mercado publicitário aqui por conta disso, que eu acertei, né? Ele é publicitário. E depois, na segunda vez, eu me hospedei, como eu vim, pra ficar um período maior. Então, eu me hospedei na casa de cinco pessoas. E a Debbie foi uma dessas pessoas que me hospedei. Como é que é cinco pessoas, quinze dias na casa de cada um? Não, eu fiquei... Eu ficava, em média, dois, três dias na casa de cada um. É pouquíssimo tempo. E tu, Debbie, tu fostes pros Estados Unidos pra ficar um mês ou três, sei lá, e ficaste um ano e meio, como é que é isso? Eu fui ficar três meses, eu fui num programa de férias da faculdade. E é incrível, né? Eu já tinha viajado antes pra Europa, pra ficar daí um mês, que foi quando eu fiz o curso de inglês, que foi pouco antes de viajar que eu entrei pra Couchsurfing. E me hospedei muito na Europa por Couchsurfing. E quando eu fui pra Nova York, também, a primeira chegada lá, o lugar onde eu fiquei, foi através de uma pessoa que eu conheci no Couchsurfing. Depois, obviamente, fui, aluguei meu espaço, fui morar lá. Mas fui ficar três meses, que era o período de... que eu tinha de trabalho na Bilabonga, era o período de férias, é um programa de férias. Mas quando chegou a hora de voltar, eu... Ai, não tô preparada pra voltar. Achei que eu não tinha curtido o que tinha que curtir, não tinha aprendido o que tinha que aprender, não tinha vivido o que tinha que viver. Então, busquei alternativas de visto e opções pra poder ficar lá e continuei lá. E tiveste alguma dificuldade pra entrar nesses cursos todos que tu fizeste? Fizeste vários cursos lá, né? Sim, eu fiz alguns cursos lá, fiz cursos quando tava no... Na Europa, a princípio não, a princípio é só pagar, a maior parte dos cursos. Alguns cursos envolvem seleção, alguma coisa prévia, mas foi assim. E a tua família? Tu tinhas... Ela morre de saudade, vai duas vezes por ano. Ficaste um ano e meio sem voltar. Mas a minha família... Não, um ano e três meses, mas a minha... A Tati foi passar duas temporadas lá. A Tati é tua filha? Isso, a minha irmã foi pra lá também e meus pais também foram pra lá. Ah, tá, e eles foram atrás de ti? Sim. Não, mas eles queriam ir pros Estados Unidos também, né? Bom, hoje, por exemplo, em termos de lazer, qual é a tua opção? Quais são as tuas opções? Eu aprendi ano passado a gostar muito de correr. Acabei de me recuperar agora, tava com o pé machucado, tô voltando a correr, adoro. Sou viciada em leitura, tô sempre lendo, sempre com livro na bolsa, filmes e passear com as minhas amigas. Conversar, gastronomia, gosto muito de gastronomia. Interessante, tu disseste amigas. É sempre no feminino? É que eu especificamente lembrei das meninas que eu saí ontem, mas não, tenho amigos homens também, grandes amigos. E quando tu escolhes um restaurante, um bar, tu gosta de boteco? Também. Tu escolhe pessoas, ambientes que são gerenciados por mulheres ou tanto faz? Não, tanto faz. Mas, obviamente, quando a gente, no Jogo de Damas, vai contratar fornecedores, a gente dá preferência por contratar negócio de mulheres. Mas, no dia a dia, a DEB, não é empresa Jogo de Damas, não busca isso, assim, como um todo. E com relação à competência nessa área, nessa área da gastronomia, da administração de bares, etc e tal, do lazer. As mulheres têm mais competência que os homens ou é tudo a mesma coisa? Uma coisa é gestão, outra coisa é habilidade gastronômica. A Helena Rizzo acabou de ser eleita a melhor chefe mulher do mundo. Acho que foi ontem ou anteontem que saiu. Melhor chefe mulher. Sim, melhor chefe mulher do mundo. É mais do mundo, né? Ela é brasileira. A gente teve um evento ano passado sobre negócios em gastronomia. A gente sabe que é uma área que traz muitas mulheres, mas eu não conheço a área especificamente para dizer se há ou não diferenças entre homens e mulheres. Tu notas alguma diferença, Karina? Não, não consigo também ter essa percepção, até porque no lazer, no geral, eu não me escolho pensando sobre isso. Eu vi esses dias um depoimento teu a respeito da mulher atual, da mulher moderna, que trabalha, que é empreendedora e que hoje já não tem condições de montar uma infraestrutura como antigamente a gente montava, com empregados, com motorista, quer dizer, hoje está mais complicado isso. Como é que proposta você faz, sugere? Eu estou pensando agora na minha mãe. Minha mãe não tinha empregada, não tinha babá, não tinha motorista, não dirigia e se virou comigo com a minha irmã. Acho que eu peguei muito disso dela. Você também trabalhava? Minha mãe trabalhava, minha mãe trabalhava desde sempre, minha mãe e meu pai. Uma das coisas que quem estuda mulher no mercado de trabalho e carreira feminina e inserção e as questões de como isso é afetado pela divisão de tarefas em casa, uma das propostas é que o horário das escolas combine com o horário do mercado de trabalho, porque não combina. Se tu for levar em consideração, a escola da Tatiana começa às 7h30, o horário comercial começa às 8h30, 9h, então existe uma complicação no levar, no buscar.